Fala aí galera, o canal do Personal Maurício começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar falando a respeito de uma opção aqui pra você comprar do Oros, o pré-treino da Max Titânio e tal, um pré-treino muito famoso, só que agora tem essa versão em gel também. Vou mostrar pra vocês aqui se vale a pena, tudo que tem, sabores e tudo mais, beleza? Quer saber a respeito desse vídeo? Segue o vídeo aí! Everybody's going to the party, have a real good time. Um pouquinho mais, vai ter a opção da consultoria online e do Personal On Academy. São todos esses pacotes que eu mostrei pra vocês aí com preço único. Vale muito a pena, aproveita essa promoção que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá então galera, hoje eu vou estar falando um pouquinho a respeito do Oros, que vai ser essa nova versão que é o Oros Gel. Galera, eu achei muito bacana essa opção, porque tem muitas pessoas que além de, às vezes não quer tomar algo em pó, não quer tomar em cápsula ali, vai ter essa opção aqui que são os sachezinhos, vamos dizer, em gel, como se fosse um gel de carboidrato, tá? Você pode comprar a caixinha, você pode comprar separadamente, então às vezes você, tipo, ah, eu quero tomar um pré-treino hoje, ou você vai viajar, aí você quer levar um pré-treino, mas não quer levar o pote inteiro e tal, você vai levando ali os gelzinhos, fica simples pra você tomar, é uma absorção bem rápida, bem legal e bem prático, tá? Ó, vai ter aqui nos sabores de frutas vermelhas e um que parece um energético mesmo, é bem tipo energético, tá? Eu já tomei esse aqui, ele é bem parecido, tipo um Red Bull, sabe? O sabor. Eu gostei bastante, tá? E tem a opção de frutas vermelhas também, que deve ser um pouquinho mais docinho, mas esse eu não tomei, tá? Mas galera, eu gostei bastante porque é uma opção bem prática, tá? Principalmente aí, você vai pra algum lugar, não quer ficar levando pote de pré-treino, vai pegar avião, sei lá, vai longe e vai ficar pegando espaço com isso, ou simplesmente uma opção mais prática pra você, pra levar nos lugares, pra deixar em casa mesmo, tá? Tá saindo essa opção aqui, ó, de R$56,90, tá bom? Ele vai vir, ó, deixa eu ver, 10 unidades, tá bom? Então é assim, é mais prático, só que acaba ficando um pouquinho mais caro, vamos dizer, né? Vamos fazer uma conta aqui pra gente analisar, ó. Porque ele vai usar 10 doses, né, ou 10 dias, mas geralmente pré-treino você não utiliza sempre, né? Vamos colocar que a gente comprasse 3 caixas aqui, ó. 3 caixas, vamos ver, eu já vou até colocar pra comprar aqui, aqui vai mostrar o preço pra nós. Ó, vai sair por R$170, dando um desconto aqui que é do Black November, tá? Vamos colocar aqui, ó, R$170, vai, se não tivesse a promoção. R$170, o óleo está saindo o quê? Um R$110, R$120, o de pó, tá? Então ele vai sair mais caro, é uma opção mais prática pra você. Mas assim, eu achei legal, o objetivo mesmo é isso. Vai pra algum lugar, quer levar o pré-treino, quer ficar levando em pó, você separa e coloca num outro potinho ali, aí vai ficar 10 dias fora. É uma opção muito prática pra você, entendeu? E aí você compra uma caixinha ali, vai usando de vez em quando, eu achei que vale bastante a pena, tá? Agora sim, se você for pra tomar na sua casa, pra ir treinar normal no dia a dia, aí o em pó compensa mais, só se for opção de gosto mesmo. Mas aí compensa mais o em pó, o potinho, porque ele vai durar mais, tá bom? E vai sair mais barato. Mas eu achei bem legal, uma opção bem interessante aí pra vocês, que é a opção aí em gel, tá? Tem algumas outras empresas que estão fazendo assim também, tá? Mas achei bem legal, vale bastante a pena você encontrar no site da Maxitano. E o Maxitano vende em todo lugar, né? Você vai encontrar em lojas de suplemento, em outras lojas de suplemento física, outras lojas virtuais também, você encontra facilmente, tá? Mas eu fiz mais esse vídeo pra mostrar essa novidade pra vocês, que eu tenho certeza que tem gente que vai gostar dessa opção aí em gel. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando, mais uma vez, se você quiser ter treino e dieta aí pra mais de 4 anos, pra homem e pra mulher, muita opção. Biblioteca de vídeo pra saber como fazer cada exercício. Tem muita coisa lá, galera. E vai sendo adicionado. E é assim, comprou uma vez, acesso Vitalício. É pra sempre. R$ 89,90. Galera, onde você vai encontrar isso? Vale muito a pena. É muita coisa. Então aproveita nesse primeiro link da descrição. Beleza? Então é isso aí. Valeu, até a próxima. Fui!